Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da hidrovias do Brasil, como vocês podem ver, eu estou consideravelmente melhor. A noite do terror, acho que foi ontem, agora estamos mais dispostos com melhoria contínua. A Operação Fornecedora de Serviços de Logística, Hidrovia Integrada, Hidroviária, desculpa, Integrada, Amazenamento e Relacionados. A explicação mais aprofundada da operação no vídeo do IPO, onde a questão era mais vinculada à estrutura do IPO, durante aquele período, a forma como foi feita, e a visão da gestão, que era demonstrada pela forma como foi feita o IPO, onde a gente tinha um IPO totalmente secundário, ou seja, captando completamente para a saída de sócios já presentes na operação e não propriamente para injetar capital dentro da operação, a alavancagem alta, que era contra-induitivo naquela situação, que só deixava espaço para o crescimento orgânico, que a gente vê confirmado pelo crescimento do EBIT ajustado daquele período, que tinha o ano fechado de 2019 e a metade do ano de 2020, então a gente considera 2019, que teve um crescimento do período até o 2022, o fechamento de 2022, de 16,7% analisado, que é bem casado com o crescimento orgânico, nada agressivo, e a virada forte para o prejuízo. A gente tem um lucro líquido de 58,6 milhões em 2019, que vira um prejuízo de 389,1 milhões em 2021 e 8,1 milhões com delta melhoria em 2022. Isso vem acompanhado de um derretimento do preço do ativo, como a gente pode ver na tela, que coloca a operação em uma posição mais atraente quando eu penso custo-benefício do investimento, uma vez que, como comentado na análise do IPO, a operação rodava bem, não era uma questão de como a operação rodava, as margens eram sólidas, a operação sabia o que estava fazendo ali, vinha bem positivamente no andamento, e agora demonstrou uma capacidade de lidar com a alta alavancagem, não só não deixando que isso degringolasse a operação, mas com uma redução paulatina da mesma. Com isso, a gente passa ao do diligence, receita líquida com um crescimento de 31,5% year on year, verso o mesmo período do ano passado, o limite ajustado crescimento de 34,8% year on year, a margem vai estável, basicamente, de 44% para 45% nesse período, nesse trimestre, lucro líquido com uma queda de 39,6%, muito pelo fato do custo de carregamento da dívida, que teve um aumento nesse período. Alavancagem com redução, hoje em 4,58 vezes dívida líquida sobre EBITDA, versus 4,88 vezes no quarto trimestre de 2022, em grande parte, como a gente pode ver na tela, pela melhoria do EBITDA dos últimos 12 meses, uma vez que a gente teve aumento da dívida líquida no período. O cronograma da dívida casado com IPO, e muito tranquilo, a gente tem o próximo vencimento mais forte lá para 2025, comentado na época. O fluxo de caixa operacional com forte queda, em grande parte pela maior necessidade de capital de giro, é algo a se observar, mas é natural, dado o avanço da operação. A gente tem um aumento da operação, você acaba tendo uma maior necessidade de capital de giro, faz parte do processo. É algo a se observar, mas faz parte do processo. A abertura do CAPEX na tela, só para a informação de vocês, para quem quiser dar uma olhada. Por último, a abertura das unidades de negócio, para dar um pouco mais de cor, a gente começa com o corredor sul, que já está aí na tela. Na sequência, para o pause, o corredor norte, mais uma divisão de operação da empresa. Na sequência, navegação costeira, e a gente vê ali, cada um deles com uma especificidade de transporte diferente, né? Se não me engano, navegação costeira é bauxita, para uso de fabricação de alumínio. E por último, Santos, que se não me engano, é fertilizantes do Porto de Santos. Aí na tela, para quem quiser dar um pause e ver melhor. Finalizando, a operação continua operando bem? Então, a operação continua operando bem, ficou estranho, mas eles continuam com a operação bem alinhada, bem consistente, bem positiva. Demonstrou a capacidade de lidar com alta alavancagem, a queda no preço do ativo, coloca mesmo em posição mais interessante, não vejo a operação como negativa, e pode vir a ser adicionada no portfólio em momento oportuno. Não tem correria para adicionar a operação, mas é um ativo que pode vir a ser adicionado aí, dependendo de disponibilidade de caixa, outros ativos interessantes como disponibilidade, a gente vai começar a observar ele mais de perto. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e a gente segue aí com o final de semana. Valeu, galera, beijão!